Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Olha, eu vou mostrar o meu cacto que tá florido. Olha que graça! A primeira vez que ele floriu, eu comprei ele bem pequenininho e ele cresceu. Gente, tá cheio de botão. Olha, bem cheio de botão mesmo. Olha que lindeza. E esse outro aqui também tá começando a dar botão, gente. Olha, eu acho que é a época agora de cacto florir. Porque nunca tinha florido, aí começou a crescer, depois que eu trouxe aqui pra chácara. E começou a florir. Nossa, eu tô achando lindo. Esse aqui também floriu várias vezes. A flor dele é bem grande mesmo, é enorme a flor dele. E esse aqui a flor é pequenininha. Olha só que gracinha. Mas são várias flores. E muitos botões. Ah, eu achei lindo. Agora eu tô esperando os outros, né? Florir também. Esse aqui eu nunca vi a flor dele, não. Mas ele já nasce com um negocinho de semente. Vai nascendo sozinho. Estranho. Olha aqui, ó. Meu cacto branco. Olha, tá ficando bonito. Ele tava morrendo lá em casa. Olha aqui na chácara, tá dando até muda do lado. Isso aqui é muda. Ah, eu achei tão lindo. Olha aí, eu tenho muitos cactos na minha coleção. E eu tô esperando florir. Rosinha do deserto. Não, rosa do deserto não, gente. Como é que é? É rosa do sol. Rosinha do sol. Esse aqui também deu uma florzinha, já secou. Acho que vai dar semente. Ah, mas é isso que eu queria mostrar, gente. Essa gracinha. Essa lindeza. Tchau.